Estamos comemorando um ano de capítulo 1. Um ano de aprendizado, de crescimento, de erros. Um ano de caminhada, realizando sonhos e projetando tantos outros. Nesse dia de celebração e nostalgia, a gente decidiu comemorar em grande estilo, estreando uma nova série que era um sonho antigo meu. A série ainda não tem nome, mas o conceito é o seguinte. Três pessoas, ligadas de algum modo às artes, vão tentar materializar lugares fictícios usando somente a descrição do local. Basicamente, a ideia é escolher um lugar importante, descrito em algum livro que a gente goste e tentar desenhar como seria esse lugar. Primeiro, a gente se reúne para ler os livros que descrevem o local a ser representado e então, cada um, sem se comunicar um com o outro, deve desenvolver um conceito e representar o lugar. Além de serem três ideias criadas diferentes, baseadas na cabeça de cada um dos participantes, as técnicas usadas para representação também devem ser diferentes. No episódio de hoje, teremos a participação do Henrique, fazendo uma representação por meio de desenho manual, o Bruno, com desenho digital e eu, com maquete. E fui eu quem decidiu isso. Um lugar, três arquitetos, no caso do Bruno, quase arquiteta, e três conceitos diferentes, limitados ou potencializados por técnicas distintas. Todos nós, tendo apenas uma semana como prazo para desenvolver essa tarefa. Muito trabalho para a gente, bastante diversão para vocês, pelo menos é o que eu espero. Eu sempre fui uma leitora ávida. De uns tempos pra cá, eu tenho deixado um pouco a desejar nesse quesito, mas uma coisa não mudou. A tradição de reler O Pequeno Príncipe. Pra mim, é um livro muito simbólico, que alimenta a minha defesa pelo lúdico. Por tudo que ele representa pra mim, pra literatura ocidental e pros milhões de fãs, nós decidimos estrear com ele e o famoso Asteroid B612. Pra definir o conceito, eu poderia tanto optar por fazer o Asteroid antes do Pequeno Príncipe sair pra sua viagem, quanto depois do retorno dele. Eu achei que a segunda opção seria mais interessante, só que pensar nesse depois, até como o próprio autor do livro faz, admite uma interpretação mais positiva e outra mais negativa. Em seu retorno, O Pequeno Príncipe poderia encontrar tudo em lavas, cheio de baobás e com a flor morta, comida pelas lagartas. Mas, como eu sou otimista, eu decidi seguir a ideia de que a flor continuou maravilhosamente mágica, que ela conseguiu ver as borboletas e que o carneiro fez amizade com ela. Pra isso, esses três elementos, borboleta, carneiro e flor, precisavam ficar assim em harmonia. E, claro, eu não posso deixar de representar os três vulcões que são tão comentados na história. Bem, aqui é a ideia inicial do que eu fiz, um esboço, um esquete, e agora transferi pra folha pra gente conseguir ter uma ideia, de repente até mudar um pouco o conceito inicial, mas eu acredito que vou continuar na mesma ideia de fazer um universo, talvez vários mundos, e centrar o mundo do Pequeno Príncipe. A inicial mesmo era fazer um quarto temático, alguma coisa assim, com a temática do Pequeno Príncipe, mas eu achei que fosse fugir um pouco do propósito, então resolvi desenvolver uma luminária, trazendo alguns elementos que eu julgasse necessário pra compor essa luminária, que ficasse algo relacionado ao livro. Eu não tenho uma relação tão próxima assim com o livro, eu li uma vez há muitos anos, e depois nessa nova leitura, pra poder desenvolver a série, mas eu separei alguns elementos que eu achei que precisavam aparecer nessa luminária, e iniciei a composição dela. Como essa maquete é sobre um asteroide, eu achei que seria mais interessante não ter lados, ou seja, todos os lados ser um lado. Pra isso, ficaria mais legal se a maquete pudesse ser pendurada. Pra eu conseguir pendurar, tinha que ser leve, então eu optei por fazer tudo com isopor e espuma expansiva, pra que, além de leve, eu conseguisse o volume que eu precisava, e também porque a espuma expansiva me permite esculpir com facilidade, podendo fazer uma forma amorfa, digamos assim, para o asteroide e conseguindo os meus três picos pra fazer os três vulcões. Bem, aqui já a ideia é um pouco mais construída. Aqui na frente a gente vê o planeta do Pequeno Príncipe, é ao fundo o planeta invadido pelos Balbás, que cresceram, e outros planetas que existem no universo do Pequeno Príncipe. Eu até pensei em desenhar um cenho rosa pra representar, digamos, já o planeta sem a rosa dele, né, depois que talvez tenha comido, mas... Depois que eu consegui definir a forma, eu comecei a trazer alguns elementos pra acrescentar e dar mais ambientação pra esse asteroide, como o vulcão, o carneiro e a flor. Inclusive, a flor foi o ponto principal, né, o ponto principal do projeto, e foi o local onde eu acabei demorando mais pra adequar de uma forma que ficasse satisfatória pra mim. Após a finalização da base da maquete, pra que eu conseguisse a textura exata, eu finalizei com gesso, e posteriormente eu pintei em camadas pra dar essa impressãozinha assim de pedra de asteroide. Após fazer os elementos que eu havia planejado, ou seja, a flor, o carneiro e a borboleta, decidi representar também a cadeira, referenciada no livro Quando o Pequeno Príncipe assistiu a diversos pôres do sol em um dia. Além da cadeira, eu adicionei também um caldeirão sobre um vulcão, já que o Pequeno Príncipe comenta que é assim que ele faz o almoço. Música 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 Como o Pequeno Príncipe comentou que ele fazia a toalete do asteroide todos os dias, retirando os raminhos de baobá pra que ele não crescesse, eu imaginei que deveriam ter várias graminhas e raminhos por todo o asteroide. Então, não podia faltar. Música A ideia inicial era realmente fazer um fundo escuro pra conseguir dar bastante profundidade e trazer esses planetas pra uma ideia de que eles estão vagos no espaço mesmo. Então, a ideia é de fazer um fundo mais escuro. Nesse caso, eu estou usando um lápis, um grafite mais poroso, mais grosso, normal, pra conseguir fazer esse fundo. A ideia não é exatamente fazer um fundo preto, mas sim um fundo escuro que tem essa ideia de fundo do espaço. E pra vocês verem como que já vai destacando as formas, já vai destacando os outros planetas, em geral, me agrada bastante. Aqui eu comecei a fazer a questão do render, então trazer a composição de cena em si com alguns outros elementos, sempre com essa paleta de cores amarela pra remeter ao Pequeno Príncipe, trazendo algumas analogias com relação ao cachecol, ao livro em si. Mas nada estava me agradando 100%, então eu voltei pra parte de modelagem e tentei fazer algumas alterações. Finalmente, está tudo pronto. o asteroide está pronto, todos os elementos que eu preciso colocar nele estão prontos. Agora é só colar, pendurar o asteroide e finalizar esse projeto. Aqui já mais finalizado, já dando uns retoques. Dá pra ver que eu já adicionei bastante profundidade, fiz o planeta com o Pequeno Príncipe, com os vulcãozinhos, com a rosa, os outros planetas, o planeta invadido pelo Baobá e o Pequeno Príncipe no mundo dele. Acho que a ideia de fazer algo com fundo escuro ficou boa, então está aí. O fim do mundo do Pequeno Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. No final ele ficou meio que uma junção de alguns projetos que eu havia desenvolvido pra essa luminária. O Pequeno Príncipe 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 Amém. Amém. Amém.